Eu fui emocionadamente tocado ontem por um vídeo que me mandaram de uma viúva dando as suas últimas palavras no enterro do marido a quem ela amava, na presença de todos os amigos dele e dos filhinhos dela. Olha só o que essa viúva teve a dizer sobre a construção singela do amor no dia a dia de dois seres humanos que decidem viver juntos. Veja lá. Não vou falar sobre o que ele foi bom. Enquanto, eu quero falar sobre algumas coisas que vão fazer alguns de vocês se sentirem um pouco desconfortável. Primeiro, eu quero falar sobre o que aconteceu em casa. Ever had dificuldades de começar a sua carro-enginar no dia? Bom, é exatamente o que David's snore sounded like. Mas espera, o snore não era tudo. Não era algo. Não era algo. Não era algo. Não era algo. Algumas noites, ele seria tão forçado. Ele acordava ele. O que foi? Ele perguntava. Oh, é o cachorro, eu diria. Volte a dormir, meu. Oh, você pode encontrar isso tudo muito engraçado. Mas ao final do seu dia, vida, quando a doença estava à sua pior, esses sonhos indicaram para mim que meu David ainda estava vivo e o que eu não daria apenas para ouvir esses sonhos novamente antes de dormir. No final, são essas pequenas coisas que você lembra, pequenas imperfeições que eles são perfeitos para você. Então, para meus filhos, eu espero que um dia você também se encontre seus partidos de vida que são tão perfeitos como seu pai foi para mim. Eu espero que vocês, meus filhos, cada um encontre um parceiro que seja tão perfeitamente imperfeito quanto seu pai foi para mim. Porque são essas pequeninas coisas que, de fato, constroem as memórias mais ternas e mais profundas no coração de quem, no dia a dia, aprende o significado de amar. Vocês notaram que, nesse papo de graça de hoje, eu não pedi para ninguém escrever, não lancei um tema, não convidei ninguém para falar nada, nem para responder coisa nenhuma. E continua assim, apenas dizendo que, se você quiser orar por alguma coisa que o Espírito de Deus falou ao seu coração, o Disque Paz está com o número à sua disposição. No mais, gente boa, nós vamos ficando por aqui, daqui a um pouco mais. Quero apenas chamar o meu amigo Flávio, pedir para que ele diga quais são as palavras dele a respeito do que nós acabamos de ouvir ou de qualquer coisa que esteja no seu coração, Flavinho. Caio, eu só queria saber quem está disposto a ser imperfeito, a ser vaso inacabado, a ser vaso quebrado, a ser gente, a ser humano, para deixar que o oleiro trabalhe na gente. Quem está disposto a olhar, enxergar, entender, acolher, aceitar a imperfeição do outro, seja ele quem for, seja acima ou abaixo, na hierarquia da vida. Quem está disposto a ser humano, para viver aquilo que Deus tem para a gente. Eu fico muito feliz em ser um desses imperfeitos e de ter a oportunidade e a chance de estar aqui nesse primeiro dia ao vivo do Corpo de Graves. Muito obrigado. Olha, tem um texto meu, Flávio, lá no meu site, no caifab.net, você acha lá facilmente, escreva a palavra perfeição ou imperfeição. É a mais perfeita imperfeição na mente de Paulo. E é um texto que, leia-se e lhe agradar um dia desses grave, sobre essa mais perfeita imperfeição. Porque são essas coisinhas mesmo. Eu vi nos 57 anos de casamento do meu pai e da minha mãe, eu vi a beleza das perfeitas imperfeições, como à medida em que os anos vão passando, essas são as coisas que se tornam as graças do amor de um casal. Ele fazendo brincadeira com as coisinhas dela, ela devolvendo pequenas e graciosas galhofas sobre as imperfeições dele. E depois você vai vendo que os grandes choros, as grandes saudades, não se prendiam, por exemplo, quando ele foi. Eu nunca vi a minha mãe dizendo, ai meu Deus, o teu pai que era um homem, que andava com Deus, e andava mesmo, que foi arrebatado e viu o paraíso, e não, e que curava, e que era sábio, e que era prudente. Não, as grandes lembranças são, era aqui que ele gostava de botar o braço, era desse jeito aqui que ele se encostava. Ai, ele não podia ver essa caneca que ele queria beber nela, mas sempre desse jeito. São essas coisas chamadas de tolas, que são os tijolinhos da base de todo amor, seja entre casais, entre irmãos, entre amigos, entre aqueles que não tenham medo de conviver, sabendo que perfeição entre os humanos só se manifesta como expressão do amor, que cobre multidão de defeitos e de imperfeições nos outros, e que se torna menos rigorosamente neurótico consigo mesmo, e busca melhorar todo dia, porque melhorar é bom, não porque melhorar faz a gente aparecer melhor.